que tem muito funça, muito burocrata, acomodado, que está sem dormir direito hoje. Vamos começar falando sobre o mais novo membro do governo Donald Trump, Elon Musk. Pois é, finalmente foi confirmada a nomeação do Elon Musk, algo que muita gente já vinha especulando desde o período da eleição. Ontem, Donald Trump confirmou que Elon Musk sim vai entrar com uma cadeira no novo governo americano. Elon Musk vai liderar o novo Departamento de Eficiência do governo, um status equivalente ao de ministério aqui no Brasil, um novo departamento que será criado no governo americano. Segundo Donald Trump, o objetivo é desburocratizar. A gente tem aqui uma postagem do nosso perfil no X, inclusive, se você não segue ainda, recomendo que comece a seguir o perfil do Braddock Show no X, nota oficial da transição de governo de Donald Trump para a nomeação definitiva de Elon Musk no Departamento de Eficiência Governamental. Em nota, a transição de Trump afirma que esse departamento se tornará o potencial projeto Manhattan do nosso tempo. E aí, do lado, tem a imagem que foi gerada a partir de uma tradução de inteligência artificial. Se você preferir ler inglês, lá no perfil do Braddock tem nos comentários postada a nota sem tradução, em inglês. E está aí na tela para você também. Enquanto a gente ouve a análise do Rodrigo Constantino, o que é que você espera, hein, Consta? Como é que vai ser essa atuação do Elon Musk no governo? Brown, em linhas gerais, eu confesso que eu estou muito otimista com a equipe que o Trump está montando. Ele está cumprindo a promessa dele, que é uma guerra declarada ao Deep State, a esse Estado burocrático que se agigantou demais e acumulou poder arbitrário demais. Ele quer a volta da meritocracia contra essa insanidade da ideologia woke, desse mimimi de política identitária e companhia. Ele quer uma política externa dura, de dissuasão pela força, e está indicando gente nessa linha. Então, você vai juntando todas as indicações até aqui, é muito difícil não ficar ultra otimista com os Estados Unidos. Eu acho que a gente pode entrar numa era análoga à da era Reagan, de prosperidade e relativa à paz no mundo, né? O Elon Musk e o Vivek, eles vêm fazer essa desburocratização. Então, chamar de Projeto Manhattan é uma coisa bem ambiciosa, né? Foi o que nos deu a bomba atômica lá atrás e colocou os Estados Unidos na liderança, na Guerra Fria, inclusive depois. E isso significa o seguinte, ele tem ali uma meta de 500 e poucos dias para, com muita transparência, reduzir esse mastodonte, esse leviatã, que virou um poder paralelo, né? Você tem ali o aparelhamento dessas instituições e ganha conservador, perde conservador, você não consegue mexer muito nisso porque o Estado tem vida própria. E é isso que o Elon Musk e o Vivek e companhia vêm tentar mudar. Eles estão muito animados com essa possibilidade. Eu acho que eles vão conseguir fazer muita coisa e já deve ter muito burocrata desesperado com seus empregos, né? E muitos cabides de emprego. Eles não vão conseguir fazer tudo. Eu sei que o Elon Musk, quando comprou o Twitter, demitiu 80% da força de trabalho e manteve a rede não só operacional, mas crescendo. Só que na empresa é diferente, né? O próprio Salim Matar seria um paralelo no Brasil. Quando ele assumiu ali esse papel de desburocratizar e privatizar, ele tomou um susto com a quantidade de estatais e com a dificuldade de levar adiante esse projeto. Porque nas suas empresas você consegue degolar, você consegue gerar dinamismo, atrair gente boa pagando muito, demitir os incompetentes e acomodados. No setor público é mais difícil. Você vai ter ali sindicatos, mas nos Estados Unidos não é tão forte. Você tem alguma coisa que esbarra em corte suprema estadual ou federal. Mas eles vão botar para quebrar. E isso, por exemplo, fez o Bill Ackman, um outro bilionário investidor, que apoiou também a campanha do Trump, ficar mega bullish em termos de investimento. Ele falou, olha, isso é normalmente um círculo virtuoso ou vicioso. Quando você começa a gerar esse círculo virtuoso de os investidores acreditando que a coisa vai nessa direção correta, eles começam a tirar projetos de investimento da gaveta e isso gera uma profecia autorealizável que se reforça. E ele está certíssimo em falar isso. Ele conversa com pessoas que não votaram no Trump, mas que estão animados com os nomes escolhidos e com esse tipo de projeto. Então, Brown, resumindo, América, América do Norte, Estados Unidos, foguete acima. Infelizmente, o Brasil continua ladeira abaixo. E antes de passar, Fabi, deixa eu mostrar aqui um trecho da cobertura da imprensa brasileira sobre essa indicação do Donald Trump. Olha como foi a reação do comentarista da Globo News, Jorge Pontual. É uma invenção do Donald Trump e do Elon Musk, né? Foi a ideia dele. Foi o anúncio de mais impacto hoje, esse do bilionário Elon Musk, para dirigir esse novo departamento. Que é como chamam os ministérios aqui, né? O Departamento de Eficiência Governamental. Musk vai dividir essa tarefa com o empresário Vivek Hamaswami, que foi pré-candidato a presidente pelos republicanos e depois se tornou um ardoroso trumpista. Segundo Trump, os dois vão ajudar a desmantelar a burocracia do governo, reduzir o excesso de regulamentação, cortar gastos desnecessários e reestruturar agências federais. O que vem aí é uma demissão em massa de funcionários públicos, né? No primeiro governo, em 2016, Trump escolheu para a equipe dele figuras estabelecidas do Partido Republicano e das Forças Armadas, mas que acabaram resistindo às ordens dele. Dessa vez, todos os nomes indicados têm uma coisa em comum, fidelidade absoluta a Donald Trump. O senador Marco Rubio, da Flórida, é dado como certo como secretário de Estado, mas esse ainda não foi anunciado. Com o Rubio à frente, a diplomacia americana deverá focar muito mais que antes na América Latina. O Rubio é um ardente opositor de Cuba, Nicarágua e Venezuela, e um frequente crítico do presidente Lula. Vai cuidar também da política externa o futuro conselheiro de Segurança Nacional. Vai ser o atual deputado da Flórida, Mike Walts, que é um dos mais destacados críticos da China no Congresso americano. A escolha de Trump para secretário de Defesa foi surpreendente. Em vez de um general, ele escolheu um veterano de guerra, Pete Hexteth, que se notabilizou como âncora da rede de TV Fox News. E, aliás, agora já foi confirmada, tá, gente, essa indicação do Marco Rubio como novo secretário de Estado americano. Donald Trump já confirmou, será ele, sim, o secretário de Estado, assim que tomar posse o novo governo. Fabiana Barroso, agora sim, Fabi, contigo. Eu ia falar até para o Constantino pegar essa caneca dele aí, que é realmente o que a gente está vendo lá. para recolher as suas lágrimas, chore aqui, porque é o que nós estamos vendo. Tanto na mídia americana, como na mídia brasileira. A gente vê esse desespero. O secretário Rubio foi realmente também confirmado. E para eles está trampista demais. O que eles não entenderam ainda é que a população foi trampista demais. O Trump ganhou pela maioria popular também. Então, não tem esse choro, essa negação. Acho que eles estão num estado meio catatônico aí que a psicologia explica, que é o estado de negação. Eu também fico quando olho para o Brasil, eu sei como que é isso. Quando a gente olha e vê o Haddad ganhando prêmio de outras revistas que não sejam de economia, que é um defensor climático, sendo que ele é o ministro que deveria ser da economia, a gente tem a mesma sensação. Então, é isso. Para vocês, eu sinto muito. Mas, realmente, o Trump tem colocado um time absurdo. E essa nova secretaria que o Musk fará parte é novidade. Mas o choro está correto. Pelo que eu entendi, vai diminuir o estado, vai diminuir. Então, talvez aí o choro é bem exato em relação ao funcionário público, ao funcionalismo público. Porque, óbvio, que em qualquer lugar do planeta, no Brasil, então, se o Musk vier aqui, ele vai ficar horrorizado. A quantidade que tem de funcionário público é ocioso, além do que nós precisávamos. E, obviamente, isso também tem lá. Então, é isso. Vai enxugar e vai fazer acontecer. Parece que o Trump veio para cumprir as promessas de campanha e não deixar ninguém com raiva dele. E para você, Silvio, Elon Musk, Marco Rubio, qual o balanço dessas primeiras indicações do governo Trump? Ele vai cortar gastos desnecessários, diz ali o comentarista da imprensa estatizada no Brasil. Ele vai reestruturar as estatais. E ele tem resistência à Nicarágua, Venezuela. Aí entra no Rubio, né? Claro. A Cuba. Ao presidente Lula da Silva. Minha nossa senhora. Como pode? Para eles, isso é uma tragédia. Como é que pode um novo governo, que é um vento novo, que sopra na América, e, é claro, pode significar um novo ciclo político para o continente inteiro? Já temos o Javier Milley, que, aliás, acabou de ter ali uma decisão na questão do clima. Daqui a pouco a gente traz a gorinha, que também chocou toda essa esquerda, ele saiu da sala. Então, você olha para baixo do mapa, você vê o Javier Milley na Argentina, você olha para cima, você entende essas nomeações como um novo tempo, um novo ciclo, um novo vento, uma defesa da liberdade. E, é claro, que esse pessoal está desesperado. Eles entraram em parafuso. Como assim? Para eles, não importa a conexão com a sociedade. Não importa não ter povo, não ter voto. Para eles, o importante é manter o monopólio e a narrativa. Só que isso é o que está acabando. E, claro, aí entra um personagem central nessa história, Elon Musk. Ele foi lá, os bilhões que tem, talvez não precisasse, e comprou o X-Twitter e transformou essa plataforma num símbolo de liberdade no planeta. Só que, no Brasil, são 22 milhões, quase 23 milhões de usuários. Então, isso dá um choque nas redações. O The Guardian abandonou, porque disse que o X-Twitter agora é tóxico para os seus funcionários. Mas é isso. Eu acho que o Elon Musk já fez, aliás, muito para a América do que vários presidentes dos Estados Unidos. Deixa eu passar aqui para a nossa segunda pauta, que é o seguinte. Ainda sobre a sindicação do Elon Musk, ele afirmou que vai consertar o desperdício de dinheiro no governo americano e comemorou a nomeação no X, sua rede social. Elon Musk declarou, As pessoas não têm ideia do quanto isso vai fazer diferença. Ou nos tornamos eficientes, ou a América irá à falência. E aí, com isso daqui, medidas exatamente, será que o Elon Musk está planejando? Onde é que devem ser esses cortes? Aqui no Brasil a gente está falando tanto disso, né? Corte de gastos. É mais ou menos esse o caminho que vai ser seguido por aí? Sim, o primeiro passo é o da transparência. Essa é a palavra-chave, né? Quando você expõe para o público, em geral, as entranhas do sistema, você vê como tem desperdício, cabide de emprego, incompetência, muito recurso para pouquíssimo retorno. Então, aí você começa a cortar. Eu dei o exemplo aqui do próprio Twitter. O Elon Musk demitiu 80% da força de trabalho do Twitter. Todo mundo virou e falou assim, acabou, como é que vai fazer? É a rede que mais cresce. Hoje é a principal fonte de notícia de todos os indivíduos, quase do mundo, né? No Brasil chegamos a ficar um tempo ali sem. As pessoas ainda não conseguem me acessar, porque tem censura no nosso país. Mas em países livres e democráticos, o Twitter é a principal fonte de informação. Então ele vai sair cortando. O grau de desperdício num estado desse tamanho é gigantesco. É enorme. O grau de politização, instrumentalização. Eu dei um exemplo aqui essa semana da FEMA, que é a agência que cuida de desastres, de enchentes, essas coisas, de ajuda de emergência. Uma funcionária foi demitida porque estava com ordem explícita por escrito de evitarem casas com placas do Trump para ajuda. Quer dizer, é um negócio de louco. Então ele vai sair cortando, Brown, onde for possível. Nós temos 33 trilhões de dólares de dívida pública, uma máquina inchada. Os Estados Unidos já não são mais o mesmo país liberal, com estado menor. Há muito tempo deixou de ser. Então é o resgate da meritocracia. É um pouco parecido com o que queria fazer o Bolsonaro no começo do governo com a reforma administrativa do Estado, que tinha o Paulo Hebel, que é um liberal clássico, tocando. Inclusive o motivo dele ter saído do governo, de forma precoce, foi ele perceber que isso não ia adiante. Então é trazer racionalidade para a coisa pública. O mecanismo de incentivos do Estado é muito perverso. Você não tem o mesmo grau de dinamismo, de poder para punir os incompetentes e para premiar aqueles que agregam valor de fato. Você não tem o olho do dono que engorda o boi, o escrutínio dos donos dos recursos. Então o que o Elon Musk, o Vivek e a companhia vão trazer é um pouco dessa visão empresarial para o Leviatã. Não dá para replicar tudo, porque algumas coisas não dá para mexer, mas eu tenho certeza que tem muito funça, muito burocrata acomodado que está sem dormir direito hoje. E falando ainda dessa transição, hoje tivemos o primeiro encontro entre o atual presidente, pois é, a Casa Branca ainda tem um ocupante, muita gente nem se lembra dele, mas é quem está comandando os Estados Unidos da América ainda, o Joe Biden. Ele continua por lá e hoje recebeu na Casa Branca o presidente eleito, Donald Trump. A gente tem aqui um vídeo que mostra como foi esse encontro. Bom, Mr. President, elect and former president, Donald, congratulations. Obrigado. Obrigado. E eu espero ter uma, como eu disse, uma mudança de transição. Tudo o que podemos fazer para que você acometra o que você precisa. E nós vamos ter a chance de falar sobre isso hoje. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A política é difícil. E, em muitos casos, não é um mundo muito bom, mas é um mundo muito bom hoje. E eu muito agradeço. Uma transição que é tão linda, que vai ser tão linda como se puder. E eu muito agradeço. Obrigado. Ó, Fabi, impressionante, né, que até poucos dias o Biden estava chamando de lixo quem vota no Donald Trump, os apoiadores, republicanos. Agora o tom já mudou completamente, né, muito mais cordial, diplomático. Eu acho que ele pegou tanta birra da Kamala que quando ele olhou o Trump ele já abriu o sorrisão, né. A gente não pode esquecer aquela cena do bom humor dele, da esposa dele que vestiu vermelho, né. E aí a gente parece que ele realmente está num filme de Hollywood. Primeiro que a voz do Trump é uma coisa, assim, icônica, né, ele tem essa voz meio rouca, meio, eu vou te pegar. Eu estou animada também aí com essa composição dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente olha e dá muita tristeza, então não dá para deixar de dar uma brincada aí. E, assim, eu acho que também por dentro o Trump deve pensar, me chama de lixo agora, me chama, me chama. Porque o governo do Biden foi o verdadeiro lixo que o pessoal descartou. E descartou sem dó, tanto até os democratas mesmo. Então, um encontro que já era esperado, mas eu achei a alegria do Biden um tanto a mais, né. Eu acho que também ele está feliz e eu acho que ele votou no Trump. Fala, Silvio. Bom, Brown, veja você, essa imagem é tudo também que a imprensa, e aí eu falo dessa mídia tradicional, a mídia antiga, mainstream, talvez não goste de ver como assim Joe Biden está apertando a mão de Donald Trump, esse fascista. Olha só, o Joe Biden foi chutado da disputa americana. É claro que ele não tem condições de saúde, sequer deveria estar à frente, né, estar nesta cadeira neste momento. Eu acho que ele deveria estar cuidando da sua saúde em outro lugar. não poderia ter um novo mandato, mas ele foi chutado porque os marqueteiros, porque o partido democrata, pelo menos a parte majoritária, queria disputar a eleição. E o Biden era um candidato derrotado, segundo pesquisas e segundo a olho visto do eleitor, de quem acompanha um pouquinho da política americana daquela corrida. O que acontece depois? A Kamala Harris, ela é oca, né, ela dava muita risada e tinha um quê para nós brasileiros de Dilma Rousseff. E é evidente que aquilo não ia dar certo, a peça de marketing deu errado. Então, o Joe Biden nessa hora também, talvez já pensando na aposentadoria no futuro, aquele sorrisinho, talvez tenha algum recado para o partido democrata, imagino. Fala, como está? O Brown, a brincadeira que corre aqui nos Estados Unidos, né, é que o Trump é tão gente boa que ele já foi tirar foto com eleitores, né, quando ele saiu na foto ali com a Dr. Jill Biden e o Joe Biden. Todo mundo sabe que o Joe Biden deve ter votado mesmo no Trump, né, é isso. Ele foi atropelado pela máquina controlada pela elite democrata. O Alex Soros, a Nancy Pelosi, com o Chuck Schumer, com os Obama, eles decidiram tirar o Biden e colocar a Kamala Harris de forma impositiva e humilhante para ele. Então, ele tinha ressentimento ali guardado, não tem a menor dúvida. Eu dou o crédito também ao casal de ter feito essa transição dessa forma. Eu acho que isso é republicanismo, né, isso é saudável para o país, em que pese ter esse fator aí de ele estar magoado com o próprio partido, né, mas acho que isso aí é bom de ver, é bom de ver isso, né. Ele teve 20 milhões a mais de votos quase do que o próprio Obama e do que a Kamala Harris. Alguma coisa estranha ali aconteceu em 2020. Ah, teve uma pandemia, teve o começo dessa história de voto antecipado por correio, algumas coisas estranhas, né. Mas é uma coisa interessante de ver e é uma volta histórica do Trump, né. Ele tá tentando, de fato, unir o país e pensar, claro, tá montando a equipe com a cara dele. Ele teve mais de 70 milhões de votos que dão esse respaldo, fora o colégio eleitoral em peso, pra ele fazer a agenda dele valer, né. O governo atual é muito medíocre, muito diferente do que ele quer. Só que eu acho que ele tá querendo deixar mágoas pra trás. É o que ele disse ali, a política é um negócio muito pesado, né. Um chama de lixo, o outro pega pesado na senilidade, na mediocridade da gestão. Mas agora ele tem que olhar pra frente. É gestão, ele tem que entregar resultados. E eu acho que o Trump tá muito voltado pra isso. Ele não tem mais o que fazer. Ele já tá com quase 80, ele não tem o que fazer, ele não vai disputar mais nada. É a última chance dele, ele tem quatro anos pela frente pra deixar o legado dele, que é Make America Great Again, né. E eu acho que ele começou muito bem e essa cena aí é importante nesse contexto. Só tem mais um destaque aqui da eleição americana, que é o seguinte, sobre o desfecho da campanha da Kamala Harris. Segundo o nosso parceiro, o comentarista Leandro Ruschel, publicou hoje no X, a Kamala Harris levantou diretamente um bilhão de dólares para a sua campanha, além de 600 milhões de dólares em PECs. Mas acabou com uma dívida de 20 bilhões de reais. Então ela tá terminando ainda a campanha endividada, além de derrotada, com dívidas. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Constey. Como é que vai ser pra pagar isso? Quem é que paga essa conta? Como é que funciona uma situação dessa? O Trump ofereceu ajuda, né. Agora, vamos atentar pro que a gente tá falando aqui. 1 bilhão e 600 milhões no total, contra 300 e poucos milhões da campanha do Trump. A turma do Partido Democrata tá muito revoltada com a campanha da Kamala Harris. Falando pra onde foi parar essa grana toda? Porque tinham salários astronômicos ali pra marqueteiros, até mesmo pra celebridades. A Oprah Winfrey teria ganhado 1 milhão de dólares. Ela nega. Ela diz que fez tudo que fez de graça. Mas a gente sabe de outras situações em que rolou grana pesada, pra não ter o alcance esperado. Enquanto que o Joe Rogan, que tem milhões e milhões de audiência, o Trump foi lá de graça, né, falar com ele, e a Kamala Harris não quis. Com medo, talvez, de ter um desempenho ainda pior do que aquele desempenho que ela teve com o Brett Baier da Fox, né. Então, é uma campanha desastrosa. É um fiasco. E gastou um bilhão, mais de um bilhão e meio de dólares. Isso, pra mim, Brown, é a prova de que, primeiro, o dinheiro não compra o resultado eleitoral. Não compra. A gente tá cansado de escutar isso, né, a democracia, o dinheiro que a democracia pode comprar e tudo. Os democratas colocaram quatro vezes mais recursos do que os republicanos. Tomaram uma sova. Segundo, celebridades. A campanha da Kamala Harris foi cheia de celebridades. Taylor Swift, pessoa mais influente do mundo. 350 milhões de seguidores, mais do que o Cristiano Ronaldo, sei lá. As pessoas esquecem que isso não transfere voto. A meninada que acompanha Taylor Swift ama as músicas da Taylor Swift porque ela fala de namorados que deram pé na bunda dela. E as pessoas se conectam com isso. O que isso tem a ver com escutá-la na hora de falar de eleição, de voto, de imigração, de inflação? Nada. Entendeu? A Jennifer Lopes, a gente pode ter curiosidade em saber como é que eram as festinhas macabras do Updiri. Como é que foi exatamente o divórcio dela com Ben Affleck. O que ela faz pra manter a pele tão bonita. O bumbum durinho. Agora, ninguém quer saber o que ela pensa sobre imigração e inflação. E guerras. Então, graças a Deus, existe um despertar. As redes sociais ajudaram nisso. E ajudaram também a não precisar mais dessa montanha de recursos e da mídia. O maior derrotado dessa eleição, além da Kamala Harris, é a velha imprensa. Então, Brown, tudo isso é música para os ouvidos de quem não aguenta mais celebridade hipócrita, Jorge Soros querendo comprar a democracia americana e a velha imprensa militante disfarçada de jornalismo. Pra gente fechar o tema da eleição americana e falar das indicações do Donald Trump, um último nome, e aí a gente passa para outros assuntos aqui do Brasil, é o do secretário de defesa americano. Outro posto-chave e o Trump já anunciou quem vai ser o seu secretário de defesa. Donald Trump anunciou Pete Hegset, apresentador da Fox News, para ocupar o cargo de secretário de defesa. A decisão foi divulgada na Truth Social, que é a rede social do presidente eleito dos Estados Unidos. Fala um pouquinho para a gente, Consta, sobre ele, quem é o novo secretário e o que achou da indicação. Ótimo, linha dura, as pessoas conhecem ele como apresentador do Fox & Friends. O cara é formado em Harvard, mais uma dessas Ivy Leagues aí que eu não lembro, e foi militar, participou de operações militares. Substitui um advogado do Partido Democrata. A Tulsi Gabbard, que também militar e disputou as primárias com o Partido Democrata e mudou de corredor, foi para o lado do Trump também, foi indicada para a Inteligência Nacional, diretora de Inteligência Nacional. O Matt Gatz, que é um cara também linha dura, um cara totalmente contra essa baboseira toda woke, que essa instrumentalização da justiça é o AGU barra PGR, que aqui acumula mais ou menos as funções. Então, o PGR indicado pelo Trump é o Matt Gatz, que é um cara firme no combate também a isso tudo que a gente estava vendo. O Brown, a leitura é uma só. Todo mundo que acompanha está tirando a mesma conclusão. O Trump veio botar para quebrar. Ele está cumprindo sua promessa. Ele tem um mandato legítimo de 70 milhões de americanos ou mais, com os colégios eleitorais todos. Ele vai mudar a cara do governo. É um governo mais enxuto, mais meritocrático, sem baboseira de colocar homem confuso e esquisito em cargos chaves. É todo mundo linha dura, todo mundo competente, todo mundo conhecido, respeitado nos meios e competentes em suas áreas. Não está vindo para brincadeira, não. A única indicação, a única, que alguns estão meio assim, puxa, não era bem o que eu queria, é a do líder no Senado, que esperavam que pudesse ser o Rick Scott aqui da Flórida. e vai ser o Thun. Eu, particularmente, não fico tão decepcionado quanto alguns do movimento do MAGA, porque eu entendo que essa função que o Mitch McConnell preenchia como líder da minoria, de forma boa até, é uma função que exige muito pragmatismo. Aí sim, é o sujeito que vai ter que articular e conversar e formar maioria para ter aprovações bipartidárias em pautas importantes. Então, eu acho que o Thun não é o fim do mundo, o Rick Scott seria um nome muito bom, mas o nome indicado aí também vai ser um nome que vai fazer a agenda do Trump andar. Então, ó, Make America Great Again é vitória atrás de vitória. Apertem os cintos. Pois é, né, Fabi? Isso, imagino, afeta o Brasil também, né? Alcança o Brasil. Essa linha dura, como o Consta está descrevendo, chega aqui no Brasil, no presidente Lula, no nosso judiciário, né? Eu espero que sim, viu, Brown? Eu estou em dúvida, porque hoje, na sessão do Supremo, foi um festival de absurdos, de verdade. Nossa, infelizmente, eu sempre assisto às sessões do Supremo. É hobby, viu, gente? Já tinha isso antes de falar e comentar. É que hobby esquisito, mas eu tenho. Então, por isso mesmo, eu sei que o tom deles está acima e que não tem nenhum nexo. Eles estavam julgando ali uma DPF que tinha a ver com crime, que interessa a todos nós. E, infelizmente, o ministro Barroso ali fez algumas, por mais de uma, algumas considerações muito tristes. E uma delas aí, ele falou numa piada que eu não achei a mínima graça, ele falou textualmente que a polícia de São Paulo teria errado aí na proteção daquela pessoa que, na verdade, era um criminoso, né? Que morreu lá no aeroporto. Então, ele desdenhou e disse que essa pessoa teria psicografado e dito que a polícia de São Paulo teria falhado na defesa dele. E aí, a gente sempre está acompanhando. Eu acompanhei. Estava lá, Silvio, também lá na Oeste. E vi o The Hit, mais uma vez, falando com vocês. E eu fiquei feliz de ver a explicação dele, dizendo que em nenhum momento, né? Está sendo investigado, mas se houve ali policiais fazendo a escolta desse empresário, que não é empresário, era um criminoso, esses policiais estariam fazendo bico, né? Então, portanto, não foi a polícia que errou, né? Se errou, foram os policiais e serão punidos, né? Então, é uma fala, assim, completamente fora de contexto. Espero que essas mudanças nos Estados Unidos mudem os ventos, principalmente do Nexo, né? Porque a gente não tem mais isso no Supremo. Fala, Silvio. O Brown, acho que eu tenho um pouco a acrescentar. Eu concordo tanto com o que a Fabi fez, esse paralelo, né? Quanto com o Rodrigo. Essas nomeações todas, para eu que acompanho mais a política brasileira, não conheço todo o currículo, a biografia de várias pessoas que estão compondo esse governo Trump. Mas, com base na reação, e aí também eu presto atenção nisso, da mídia tradicional no Brasil, por exemplo, eu olho para a Globo News. Se eles estão irritados, eu sei que é bom. É mais ou menos essa a minha régua. E aí